Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela vem e fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela vem e fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Togo Pereira o Jardim, eu apavorando na festa Quando aparece a gostosa, isso é gostosa, interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando, o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela, esse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto do pescador Nunca vi ninguém dançando como essa mina Nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela vem e fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Nunca vi nenhuma dança, nunca vi nenhuma dança De frente ela me deixa louco, de costa ela vem e fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Faz caras e bocas descendo e depois ela empina O rabetão pro pai, ela joga e ela vai Sereia do fundo do mar, apareceu no cais O pescador que viu, costumava mentir Mas dessa vez era verdade Ninguém botou fé Quando ele foi contar Fez todo mundo rir Mas ele não se esqueceu do corpão dessa mulher Banho de água salgada Corpo sujo de areia Alguém falou pro pescador Mentir é coisa feia Vivi da pescaria Mas tu caiu na teia Ouviu e se pinotizou com o canto da sereia Banho de água salgada Corpo sujo de areia Alguém falou pro pescador É, é, é Vivi da pescaria Mas tu caiu na teia Ouviu e se pinotizou com o canto da sereia Ouviu e se pinotizou Ouviu e se pinotizou com o canto da sereia Só para as meninas que sabem como faz Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga devagar Sensualiza, sensualiza e me faz delirar Sem marcar, tu me estica e já vem Eu gosto dessas mina que não fazem mistério Que só pelo olhar já entende que eu quero Só para as meninas que sabem como faz Só para as meninas que sabem como faz Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga Olha pro DJ Pereira, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Para as meninas que sabem como faz Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Olha pro DJ Pereira, vai e joga pra trás Olha pro DJ... Olha pro DJ Pereira, vai e joga pra trás